Vou te agradecer. Ah, cara, eu te agradeço, cara. Você é tão humilde aí, eu falei com você no WhatsApp. Primeira vez que eu adquiri teu aparelho foi pelo Mercado Livre, cara. Lá consegui conseguir seu contato. Você sempre me atendeu bem, cara, depois de tanto tempo. É uma coisa que... Mano, não é difícil, cara. Eu já era teu fã, agora... Agora é fã, cara. Entendeu? É que aí eu sou, mano. Eu tenho um estilo assim também, né, cara? Eu sou família, sou um cara... Mano, eu ajudo todo mundo. O pessoal vai me pedir dica de passar em quem tá começando lá. Eu gosto de ajudar, eu entro. Porque eu gosto do assunto, né, cara? Então, é... Pra mim é útil. Entendeu? Ô, Paulo, eu costumo brincar. E aí eu falei pra você, todo criador novo que fala comigo, eu falo do teu aparelho. Eu falei pro Júnior. Eu digo pra um monte. Os caras falaram, não, você tem que ter esse aparelho, cara. Ele me ajudou muito. E assim vai, né, cara? Nossa, você me atende tão bem, cara. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. É, e também, né, Paulo, a gente também... O que mais vale nessa brincadeira que a gente desenvolve aqui é fazer amizade, né, meu? Esse é o principal ponto. Eu costumo falar pra todos os meus amigos, cara. Inclusive, no meio passar dinheiro, eu falo, tem alguns amigos que eu falo assim, cara, a nossa amizade tem custar caro. Porque a minha amizade, pra mim, cara, a amizade, pra mim, é maior do que dinheiro, é maior do que tudo. A amizade não tem preço, cara. Você conhecer pessoas novas, tem amizade, tem amigos, não tem preço, não existe, cara. Concordo 100%. Entendeu? É muito... Eu prezo muito, cara, a amizade, meu, é coisa de Deus. Vou falar pra você, é coisa de Deus. Concordo com você, em número, gênero e grau, 100%, é isso mesmo. É, mas tem pessoa que é assim mesmo. Por exemplo, eu também tenho um comércio, sou comerciante, eu vejo com bike, né? Eu tô 20 anos no ramo, mas a loja que eu atuo, ela tem 70. Entendeu? Então eu sei lidar também com o comércio, eu sei como é que é, com o ser humano, pra você prestar assistência, eu sei muito bem como é esse lado aí, cara. Inclusive, se você quiser até conhecer, nós temos o nosso Instagram aí, arroba ciclomaza. Manda aí o nome aí do Instagram aí, fala direitinho aí. Arroba... Arroba ciclomaza. M-A-Z-A. Fechou, fechou. Fica a dica aí pra galera aí. E as bikes que você tem aí no seu estabelecimento, aquelas nervosonas bonitonas, como é que é as bikes que você vende aí? Tem de todo tipo. Tem as nervosonas, tem pra passeio, tem pra criança, né? Essa época do Natal a gente personaliza muito o bike infantil de personagem. Então, ela foi fundada em 1950, essa lojinha, ela é novinha, tem 70 anos só. Tradicional, né? Tradicional, né? É daqui da região de Pirituba, aqui em São Paulo. Depois, se eu tiver um tempinho sem compromisso, entra no nosso Instagram aí, pra você conhecer aí. Não, sem dúvida, sem dúvida. Pois é, meu. É importante demais o cara andar de bicicleta, é saúde, né? É saúde. E o Brasil, agora, com esse negócio da Covid, cara, eles perceberam o quanto é importante a bike, cara. Pra saúde e tal, pro pulmão. Você não tem ideia quando eu trabalhei nessa pandemia, cara. Quando eu trabalhei, cara. É, eu fiquei sabendo... As academias todas fechadas, né, cara? Aham. Então, o recurso... E eu tenho também, eu tenho um grupo de bike de pedal, né? No nosso Instagram, inclusive, tem aí, a gente faz pedal noturno de segunda e quarta-feira. Tem uns 100 ciclistas lá no grupo. Quando eu perder pelo menos uns 20 quilos, eu vou aí entrar nesse grupo seu aí pra pedalar. Opa! Ó, tem cara aqui, ó. Tem cara do grupo, se você entrar lá, você vai ver. Eles perderam pouquinho, pouquinho quilo. Um perdeu 65, ele tinha 165 quilos. Olha só. pra você ter uma ideia. E tem outro que pesava 194. Ele só perdeu 94. Ele perdeu... Um cara... Eu tenho 70 quilos, ele perdeu eu e mais um pouco, só pra você ter uma ideia. Nossa, meu. Ou seja, e sem contar o desempenho que o cara alcança, né, no corpo dele, né? Não, é pra atrapar o trabalho, é pra tudo, cara. Meu, é... É uma máquina de saúde, cara. Concordo com você. É um veículo rápido, não polui a natureza, meu. É bom demais, cara. Show de bola. Melhor que ele, só os passarinhos mesmo. Poxa vida, rapaz. Bacana demais, bacana demais. E aí, e aí, Obrigado.